E amanhã a seleção brasileira entra em campo novamente, agora contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Só que os profissionais de saúde dão um alerta, viu? Vá com calma, já que o coração literalmente pode não suportar fortes emoções. Até agora já foram quatro jogos da seleção brasileira em busca do Hexa. Em todos eles, muita euforia e adrenalina. Na hora de torcer pelo time canarinho, ninguém economiza na torcida, não é mesmo? E quando os gols tão esperados saem, o coração bate acelerado. Vai a mil, vai a mil, esperando o gol aí do Brasil aí. Nossa, palpitando, vai a mil por hora. Tá acelerado, ó. Fica milhão. Às vezes o sentimento é tanto que fica até difícil de suportar. A Liege, por exemplo, sofre de alguns problemas cardíacos e tem que se controlar toda vez que o Brasil entra em campo. Eu tenho sopro de nascença e eu tenho ramos. A eletricidade para fazer bater o coração passa só por dois e um não. Então, eu vou dizer assim, é aleijadinho. Eu assisto o jogo, um olho na tela, outro no celular, dando uma disfarçada, porque se eu mentalizar demais no jogo, eu vou começar a ficar tensa, aí vai começar a faltar ar, eu vou começar a sentir todos aqueles sintomas e a sensação, aí começa a bater uma, outra falhar, aí começa a ficar mal, aí eu tenho que dar uma parada. Segundo alguns especialistas, as fortes emoções do futebol podem provocar, sim, problemas graves em nossa saúde. Por isso, atenção e cuidado nunca são demais. O paciente já tem uma bagagem, ele já traz um histórico de hipertensão, diabetes, ele às vezes tem, ele não acompanha com seu médico, ele não tem um conhecimento da sua saúde. Então, aquela adrenalina do jogo é a gotinha da água que faltava para se manifestar um sintoma. Os jogos, geralmente, vêm cercados de mudanças alimentares, né? Bebida alcoólica, churrasquinho, então eu aumento, geralmente, o consumo de sódio, que está nos embutidos, no churrasco, e o consumo de bebida alcoólica. Então, eu vou favorecer essas questões aflorarem ali, uma fase aguda que a gente fala. O cardiologista ainda dá outra dica valiosa, exercitar o autocontrole na vitória ou até mesmo na derrota da seleção. Depende muito aonde eu vou assistir o jogo. Um exemplo, se eu estou na minha casa com os meus familiares, é uma situação. Se eu vou num bar, num lugar que tem um monte de gente, é outra situação. Então, de repente, eu posso evitar essas situações de aglomeração, onde o ímpeto vai falar mais alto. E fica a dica sempre, como é que eu posso, então, me prevenir? Fazer a consulta periodicamente com o seu médico, fazer os exames de laboratório, ter minha pressão sob controle, meu diabetes sob controle. Seguindo todas essas orientações, dá para torcer tranquilo pelo Brasil? Deve torcer, e eu acho que isso é importante. Isso faz bem para o coração também.